Aqui é Santa Clara, a parte da Santa Casa. E os núcleos da Santa Casa. Aqui, um arredores. 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 O hospital Santa Ruta da Santa Casa. Aqui fica o Hospital Santaruta do Santaruta. Aqui fica o Hospital Santaruta do Santaruta do Santaruta. Aqui fica o Hospital Santaruta do Santaruta do Santaruta do Santaruta. Aqui fica o Hospital Santaruta do Santaruta do Santaruta do Santaruta do Santaruta. Aqui fica o Hospital Santaruta do Santaruta do Santaruta do Santaruta. Aqui fica o Hospital Santaruta do 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 Santaruta O que é que está aqui? Vamos lá.